Olá, as empresas estatais investiram 65 bilhões e 700 milhões de reais no início do ano passado até o mês de agosto. Isso corresponde a 59,1% da dotação anual aprovada para 2013. Esse é o assunto do NBR Entrevista de hoje. Eu vou conversar com Murilo Barella, diretor do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Murilo, muito obrigada pela sua presença. 65 bilhões de reais, o que significa esse número? É mais um recorde. Nós estamos com um nível de investimento bastante acelerado nas estatais e o acumulado no ano chegando a 65,7%. Comparado com outros anos, os quatro bimestres de outros anos, esse é mais um recorde. E 59% da dotação assumentária anual, isso é bom ou é ruim? Isso é muito bom. A lógica de orçamento de investimento não é linear. Eu não desembolso um dozeavos por mês. Os investimentos, se está chovendo, eu interrompo algumas obras, acelero outras. Se eu tenho algum problema com fornecedor ou fornecimento, então não é um desembolso linear. A gente alcançar quase 60% de execução de investimento é algo significativo. Também um destaque sobre isso é interessante lembrar que as previsões desse orçamento de investimento, dessa dotação que a gente está conseguindo executar esse ano, esse orçamento foi feito no início do ano passado, até meados de 2012, num outro contexto macroeconômico, num contexto internacional diferente. Então, a gente conseguir chegar a esse ano com esse nível de execução é significante. Como é que vem sendo a evolução anual desse investimento? Ele vem aumentando, vem diminuindo? Como é que ele está? Nós estamos num recorde atrás do outro. Se a gente considerar o acumulado em doze meses, a gente está com mais de 105 bilhões de reais. Então, se a gente está com agosto agora, a gente soma mais quatro meses do ano anterior, a gente acumula 105. Se isso se repetir esse ano, a gente vai passar de 110 bilhões de reais de execução orçamentária esse ano. Então, é um crescer, é um evoluir bastante convincente. E como é que a gente pode explicar para o cidadão o que representa essa execução orçamentária das estatais? Obrigado pela pergunta, Luciana. Isso está no cotidiano de cada cidadão. Nós temos dentro das estatais o setor de energia, Petrobras e Eletrobras, que é pré-condições para uma série de outros negócios na economia. Transporte, educação, se a gente não tem energia, como é que a gente vai abrir escola? Então, isso está no cotidiano dos cidadãos. Se a gente não tem o refino do petróleo, o asfalto, esse é um aspecto mais do cidadão. Um aspecto mais econômico, as estatais, esses 105 bilhões ou 65 bilhões, o número que achar melhor, ele é só de investimento. Mas as estatais têm todo um relacionamento com os seus fornecedores que dinamiza a economia. Ela compra, ela vende. Então, as estatais, elas estão presentes na vida dos cidadãos. É interessante destacar, no aspecto econômico, o papel delas nessa crise recente que a gente está vivendo. Por um lado, os investimentos estão dinamizando a economia, estão desconcentrando renda. Às vezes a gente fala de distribuição de renda, numa perspectiva só de salários. Mas não é só isso. Na hora que o Estado desconcentra investimentos, na hora que a gente coloca recursos, a Eletrobras vai fazer o luz para todos, ou vai investir em regiões fora do eixo Rio-São Paulo, a gente está desconcentrando. Isso gera um efeito multiplicador na economia e dinamiza. Essas economias, elas começam a ter novos atores atuando nessas regiões. Então, isso é importantíssimo. A gente fez isso com as estatais no momento gritante da crise. E, por outro lado, a gente tem banco estatal. No momento de crise, o crédito enxugou. E nós tivemos os bancos estatais reduzindo taxa de juros e ofertando crédito. Isso também agiu de forma anticíclica numa crise econômica. Então, a gente tem um mecanismo importantíssimo para poder atuar na economia, não de forma normativa, não de forma que desequilibre, mas sim que favoreçam o equilíbrio econômico e uma dinamização virtuosa da economia. E quais empresas investiram mais? A Petrobras, até pelo tamanho dela, ela responde por praticamente 90% dos recursos investidos, pelo volume de investimentos e pela natureza dos investimentos. Não é simples um pré-sal, por exemplo. Mas nós temos a Eletrobras, que também investiu bastante. Os bancos, eles abriram agências, eles estão mais presentes, tem uma capilaridade muito grande no país. E é interessante destacar a Infraero. A Infraero, até agora, investiu quase um bilhão de reais, mais 885 milhões de reais. Isso na melhoria dos aeroportos. Na melhoria dos aeroportos. Isso esse ano. Só esse ano, né? Só esse ano. E a gente não está computando as concessões. Isso é só Infraero. Então, nós temos, sim, em arrancada, em evolução, os investimentos. E isso está fazendo e vai fazer muita diferença para o cidadão. E a Petrobras, a expectativa é maior agora, né? A Petrobras, ela investiu bastante em duas frentes, praticamente. Na exploração, na retirada, em você conseguir novos postos de petróleo. E está investindo também nas refinarias. Então, em pouco tempo, o Brasil vai ter, além do petróleo, um refino, a gente vai quase que dobrar a nossa capacidade até 2018. A gente praticamente pode dobrar a capacidade de refino. E, além disso, melhorar os derivados desse refino. Então, o petróleo, as nossas refinarias, nos dão alguns tipos de derivados. Com essas novas refinarias que estão na sua fase final de construção, a gente vai ter mais derivados. Então, a Abreu e Lima, por exemplo, que é em Pernambuco, vai entrar em funcionamento no final do ano que vem. O grupo de mais empresas do setor produtivo foi o que mais teve crescimento, né? Que tipo de empresa faz parte desse grupo do setor produtivo? Nós temos aí a Infraero, nós temos as DOCAS. DOCAS, por exemplo, essa reestruturação do setor portuário, está implicando também mais investimentos. As DOCAS investiram bastante. A melhoria dos portos. Então, não é só uma perspectiva regulatória que vai resolver o problema do setor. Nós temos que ter investimentos reais lá, né? Em economia real. Então, DOCAS podem responder por alguma coisa sim. E Infraero. A Infraero foi a grande boa surpresa, o grande bom recorde. Ela melhorou muito sua capacidade de investimento. E a gente pode associar mais investimentos a aumentos de empregos? Sim. O investimento tem uma correlação direta, praticamente, com emprego. Quando eu falei que as estatais, elas dinamizam a economia, na hora que a Petrobras está... Ou a Eletrobras está construindo uma linha de transmissão. Ela está contratando empresas, ela está contratando gente. Essas empresas vão contratar a gente, também. E é um canteiro de obras que vai desde engenheiro, mas também o servente de pedreiro. E a Petrobras, por outro lado, se a gente falar só de... Não precisa falar só do emprego mais básico, de mão de obra não especializada. A Petrobras, ela dinamiza toda uma área de tecnologia do país. Ela envolve cientistas, envolve engenharia sofisticada, inovações. Isso é qualidade de emprego também. E Murilo, o que vem contribuindo por esse aumento de investimentos estatais? Olha, a gente pode acreditar bastante disso à gestão. Obviamente, existe uma vontade política de que se exista estatal e que ela cumpra o seu objeto social. Isso, por si só, é uma grande diferença. Por outro lado, as empresas também responderam a essa demanda. Olha, estatal, você tem que cumprir seu objeto social. Eletrobras, você precisa investir em linhas de transmissão. O país precisa disso. Petrobras, precisamos de mais petróleo. Embrapa, precisamos de mais pesquisa. Então, isso foi a demanda. Então, isso provoca investimento. E elas conseguiram, essas empresas conseguiram responder com competência, com capacidade de execução. Em paralelo, a perspectiva burocrática também evoluiu. O Congresso aprovou leis e aprova os orçamentos de uma forma bastante convicta da importância desses investimentos. A gente lá no Ministério do Planejamento, na hora de orçar, a gente melhorou, evoluiu. Então, nós temos uma curva de experiência, um ponto de maturidade importante nesse modelo que engloba estatal para investimento. E qual é a posição do Brasil em relação a outros países, em relação ao investimento de estatais? Olha, eu não tenho esse dado comparativo, até porque empresas estatais, com a configuração como a do Brasil... A gente tem que, se não fossem os bancos públicos e os investimentos que as estatais fizeram, nessa crise recente, a gente teria um problema sério. Esse é um comparativo internacional. O custo fiscal do nosso ajuste, da nossa resposta à crise, foi baixo. Por quê? Porque a gente teve banco público para reduzir taxa de juros e conseguir dar resposta. E teve, por outro lado, uma série de investimentos para dinamizar a economia. Te dando um exemplo comparativo. A Inglaterra, ela injetou dinheiro público em banco privado. Nós não precisamos disso. Então, saiu dinheiro do, vamos assim dizer, do tesouro inglês, direto no cofre de um banco privado. No Brasil, isso não aconteceu. Está ótimo, Dino. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Outras informações no site do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E se você quiser rever esta entrevista, já sabe, é só acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto